Olá, meus lindos! Hoje aqui no Top Receitas você vai aprender a fazer essa peta de forma ou montanha-russa que tá bombando na internet, gente! É super rápido e prático para você fazer para um lanche da tarde. Bora para o preparo? Vamos dar início ao preparo do nosso biscoito montanha-russa, chapéu de velho, couro enrugado, que você, como for o nome aí que você conhece, que você queira chamar, tá? Eu gosto de chamar de peta de forma. No liquidificador nós vamos colocar três ovos inteiros. Já deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, junto ali, ative o sininho, mandem foto para mim das receitas quando vocês fizerem lá no Instagram, que daí eu reposto. E essa xícara aqui, ela é de 200 ml. Então, eu vou colocar, gente, apenas 3 quartos da xícara, faltando um dedo assim para ficar completa a xícara, tá? Para não ficar tanto, tanto óleo, tá bom? E vamos colocar agora também uma xícara de leite. Vamos colocar uma colher dessas de chá de sal. E vamos colocar, gente, duas medidas dessa aqui, de 200 ml de polvilho. Pode ser polvilho azedo ou doce. Eu gosto de fazer com doce, então vou colocar o doce. Agora nós vamos levar para bater essa mistura no liquidificador. Bater bem, gente, por uns três minutinhos, até ficar bem cremosa, tá? Prontinho. E esse é o ponto, olha. Fica uma massa bem cremosa. Eu vou despejar aqui, ó, só para vocês verem, olha. Ela não está muito líquida, está bem cremosa e tem que ficar desse jeito aqui. E para essa receita ficar ainda mais gostosa, eu vou espalhar aqui por cima um pouco de queijo ralado. Pode ser parmesão, mozzarella, meia cura, queijo coalho, queijo que eu estiver aí desse amarelo pode ser, tá? E você que precisa urgente de uma fonte de renda extra sem precisar investir em equipamentos, matricule-se agora mesmo no nosso curso de pães artesanais coloniais online. Deixarei o link anexado aqui no primeiro comentário e também aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, vai para o site e lá você fala com a nossa equipe através do chat. Faça isso agora para não perder o desconto exclusivo. Te encontro no curso. Prontinho a nossa montanha-russa. Olha que coisa linda. Não parece mesmo a montanha-russa? Toda cheia de altos e baixos. Ficou no forno, gente, por 40 minutos. E eu baixei, gente, mais para o final, que eu vi que estava adorando muito aqui, eu ainda baixei para 180 graus. Então, ficou no forno a 200 graus, no final eu coloquei em 180. Tá bom? Para pegar essa cor bonita aqui sem que ele, ó, saia inteirinho. E, gente, que coisa top. Que coisa mais linda que é isso daí. Olha a crocância. Para você tomar um café da tarde. Que biscoito interessante. Cada um quebra um pedaço. Olha só. Gente, olha que coisa. Ouça o barulhinho. Olha aqui, ó. E já comenta aqui embaixo aonde essa montanha-russa chegou. Eu quero saber. Hum! Que coisa mais gostosa, gente. Olha. Maravilhinho por dentro. E muito crocante por fora. Um beijo e lembre-se, o segredo é a fé em Deus. Fui. Um beijo e lembre-se. Um beijo e lembre-se. Um beijo e lembre-se. Obrigado.